E aí amigos e amigas que assistem ao nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo certo, graças a Deus! Vou mostrar para vocês mais um final de semana aqui na roça. Os patos estão aqui todos animados, querendo ver quem vai ganhar a patinha. Coitada da pata, está bem disputada, gente! E aí eu vou estar indo ali nos ninhos para ver se eu acho algum ovo. Já são quase 10 horas da manhã, já fizemos aí toda uma rotina mais cedo. Então vou ali nos ninhos ver se as galinhas já botaram. Aqui a gente tem uma galizezinha chocando. Ela está fechada para as outras galinhas não virem, botar. Porque assim, gente, onde uma está, todas querem usar o mesmo ninho. Neste cá tem um ovo só. Vou colocar água para esses pintinhos, para essas galinhas. Olha só, gente, o tamanho que está essas franguinhas. O tanto que cresceram. Meu marido soltou a galinha que estava ali fechada de pintinho. A outra que estava ali embaixo também. Então só tem que colocar água para as franguinhas mesmo. E colocar água aqui no chão para os pintinhos que estão soltos. Aqui na caixa tem outra galizezinha chocando. Tem até um ovo ali de galinha. Depois eu vou pegar ele lá. Bom, gente, vim aqui na represa para mostrar aí como é que está as taboas. Mostrei no vídeo anterior aí que meu filho e meu marido estavam arrancando as taboas da represa. Ainda falta bastante para arrancar. As que arrancaram estão aqui para poder secar. E hoje, assim que eles terminarem de tirar o leite também, eles vão voltar para ver se dá mais um adiantado aqui para usar a canoa para estar arrancando aquelas taboas que estão ali no fundo. Porque sem a canoa não dá para chegar lá, porque tem muito barro, atolo, é mais complicado. Aproveitei que estava aqui próximo à represa. Já vim ver os porcos daqui. Não fui eu que tratei deles de manhã. Então tem uma semana que eu não vejo eles. E a porquinha engordou mais, ó. E o porquinho está aqui, gente. Sempre querendo morder. Vou ali encher um tambor de água. para poder estar regando as plantas. Gente, vocês lembram da galizézinha que estava chocando a branquinha? Ela tirou, ó. Os pintinhos estão escondidos debaixo dela. Vou ver se vai dar para vocês verem. Ah, apareceu um. Dois. Ela já tinha colocado só o vinho de galizé. Eu não estava aqui o dia que ela tirou. Não sei se tem mais. Não dá para ver, mas capaz que tem mais. Meu marido já chegou ali na rocinha. Já começou a triturar o capim. Para estar tratando aí dos cavalos aqui de casa. Quando eles forem tratar da eco, eu vou mostrar para vocês. Vou deixar a galizé aqui com os pintinhos. Gente, olha só que lindo que está o pezinho de laranja. Cheinho de florzinha. Os meninos já chegaram aqui. Trouxe o capiaçu para estar dando para o pudrinho e para o cavalo. Mas eles têm que trazer para a égua também. E para os carneiros. Como o páscoo está muito seco, gente, mesmo colocando só ração, tem que fazer uma suplementação aí. E para o páscoo está muito seco. Tchau, tchau. Bom, gente, agora que os meninos já trataram dos cavalos e também dos carneiros, eles vão começar a arrancar taboas de novo pra continuar limpando a represa. Tchau, tchau. 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 Hoje eu vou fazer um agrado pros porcos, a siriema correndo ali. Vou jogar umas cascas de mandioca pra eles. Já tá com fome, porca, nem tá na hora de tratar de vocês. Vou jogar umas casquinhas de mandioca. Aqui em casa, uma coisa que eu nunca mostrei pra vocês é que sempre que a gente faz mandioca, guariroba, qualquer coisa assim que tenha cascas, abóbora, a gente sempre dá as cascas pros porcos que estão soltos no mangueiro. Só os que estão no chiqueiro que a gente dá só ração. Aqui ainda tá por volta das quatro e meia, não tá na hora de tratar deles ainda. Aqui ainda tá por volta das quatro e meia, não tá na hora de tratar deles. Vou aproveitar que eu tô aqui perto do chiqueiro e vou ali ver como é que tá os leitões. Tem uma semana que eu não vejo eles, devem ter crescido bastante. E aí E aí E aí E aí Gente do céu Ontem esses porquinhos Completaram 60 dias Olha o tamanho desses porcos Não, mas tá grande Fiquei 5 dias sem ver eles E cresceram, viu Os machinhos já tá quase na hora de capar O que tava doentinho sarou Nem que tá cabendo dentro do coxo Tão grande que eles estão Como não tá na hora de tratar deles Eu não vou colocar ração pra eles agora Porque tá muito cedo Tem que deixar pelo menos São as 5 horas da tarde pra poder tratar E agora que são 4 Os capados tá grande E gordo também Sujar o chiqueiro Vou aproveitar que eu tô aqui Vou jogar uma aguinha aqui Tchau, tchau, tchau 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 Filmar e gravar com uma mão só, gente, não dá muito certo não Não, não dá muito certo Joguei uma água aqui só pra eles refrescarem Precisava jogar mais pra limpar tudo Mas deixar pra limpar amanhã Gente, vê se dá pra vocês terem noção do tamanho desses porcos Olha só É porque eu não vou entrar ali dentro, gente Porque eu tô de chinela E de chinela eles vão morder meu pé Bom, gente Já joguei as casquinhas de mandioca Então pros porcos maiores Que estão lá no mangueiro Não vou tratar dos porquinhos agora Vai ficar pra um outro vídeo Hoje eu só vim pra mostrar Como que os leitões cresceram Eles com 60 dias Certinho E esses daqui, gente Estão com 8 meses São irmãos Daqueles que eu acabei de mostrar pra vocês Eu, gente Moro na roça Mas tenho medo de vaca Aquela vaca ali Ela está parida de bezerro novo Soltou ela agora E ela veio tomar água na represa Mas ela está brava E com o cachorro que está vindo ali Mas eu fico com receio, né De passar perto É um perto assim, meio longe, né Mas deu tudo certo E esses canarinhos, pessoal A folga deles Tem outros ali Bom, gente Já está de tardinha Os pintinhos já estão indo dormir Tem um monte de galinha já no puleiro Isso porque não são nem 6 horas da tarde Agora que é umas 5 e meia O cavalo e a égua já estão comendo pela segunda vez Já trouxeram capiaçu pra eles de novo Os porcos de 4 pernil que eu mostrei pra vocês Meu sogro já tratou também E os porcos caipira também Já estão comendo E aí, pessoal Já vou encerrar o vídeo de hoje por aqui Foi só mesmo pra mostrar um pouco das coisas aqui da roça Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Até mais Tchau 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 Vamos lá.